Boa noite, com alegria! Pra quem tá chegando agora, pra quem não me conhece, muito prazer! Eu sou a Gabi Merak, eu sou artista, especialista em pintura em porcelanas e eu ajudo pessoas como vocês a conquistarem a pincelada 5K que é a junção de arte com empreendedorismo e criar aí uma fonte de até 5 mil reais pintando e vendendo as suas peças dentro de casa. Esse é o grande objetivo aí do nosso grupo. Você acorda pensando isso, vai dormir pensando isso. Primeira meta, né? É muito importante quando a gente tem metas. Bom, e vamos lá, pessoal. Na live de hoje, vocês vão perceber que eu tô até com carinha um pouquinho de cansada, mas tô animada pra essa live. Vai ser uma live mais jogo rápido que a gente vai fazer. Eu tô transmitindo ela só pelo Instagram. Hoje eu não vou transmitir pelo YouTube porque eu vou andar pelo meu ateliê. Gente, é incrível, mas muitas pessoas perguntam pra gente como que a gente organizou nosso ateliê. Algumas pessoas sabem, outras não. Mas eu sou formada em arquitetura, eu sou arquiteta, né? E apesar de exercer hoje como artista, eu sou arquiteta por formação. E quem planejou aqui o ateliê foi eu, junto com a dona Onça, que é designer de interiores. Então a gente tem essa bagagem aí, né? Envolvendo arquitetura, envolvendo design, que a gente, enfim, certamente encontra boas soluções pra que nossa organização, pra que nosso fluxo de trabalho dê muito certo. E eu recebo, acho que são mais as M&Ms que me questionam isso, tá? Mas eu recebo muita gente perguntando, Gabi, como que você organizou o seu ateliê? Como que você fez o projeto do meu ateliê? Fui eu quem fiz, não tá pronto ainda, mas em breve ficará, né? Tem a parte de trás que não tá pronto, mas é tudo pensadinho. Na minha rotina, como que funciona. E pra quem tá chegando agora, eu vou ensinar pra vocês como vou... Na verdade, eu vou dar ideias pra vocês organizarem o ateliê de vocês e dessa forma ser mais lucrativa. Eu quero te explicar o porquê é tão importante você ter as suas coisas organizadas. Quando a gente trabalha, por exemplo, com pintura em porcelana, vai chegar o momento que você vai ter encomendas, que você vai estar vendendo a sua peça, e vai chegar o momento, muito provavelmente, que você vai estar vendendo bem, trabalhando bastante, e aí você vai ter que buscar formas da sua pincelada valer mais. O que que significa, Gabi? É igual a agenda de médico, sabe? Quando a gente vai marcar no médico e ele fala, olha, só tem daqui três meses. Ao invés dele falar, só tem daqui três meses, ele poderia falar, agora minha consulta vale mais. Então, essa é a ideia da gente ter as... São várias estratégias que a gente tem. Uma delas é deixar o seu ateliê muito bem organizado pra que você consiga ser mais produtiva, trabalhar menos e faturar mais. Quem aqui que já é artista, porque eu tenho alunas aspirantes que têm vontade de entrar na arte, tem alunas que já trabalham com isso. Eu quero que levante a mão, que me dê um oi. Quem aqui já perdeu o pincel e não achou de jeito nenhum? Falou, Gabi do céu! Não acho o meu pincel, não consigo continuar o trabalho. Eu sei como é isso. A dona Lúcia tá aqui do lado, a gente fica nervosa, né? Bate aquele nervoso, perde o material, não acha trabalho, precisava desse pincel. Quem aqui? Vamos ver. Aqui a Aurélia já falou, eu. Aposto que tem mais gente, hein? A Adriana levantou a mão. Aqui a Regina também, gente. Aposto que muitas pessoas... Já a Mari, a Aurélia, que legal. Que legal não, né? Não é legal. Perder o pincel não é uma coisa boa, sério. Ai, Deus. Gente, é isso, né? Se a gente mantém o nosso ateliê desorganizado, daquele jeito caótico, o que acontece? Você perde muito tempo precisando tomar decisões na sua cachola. E esse tempo que você perde tomando decisões, por exemplo, ah, vou mudar o pincel que eu sou acostumada a usar, ou então, ah, vou ter que sair e comprar outro, ou então, meu Deus, não acho, tá desorganizado. Esse tempo que você passa tomando essas decisões deixa a gente muito cansada no final do dia, né? E isso é uma coisa... Eu não sei com quem eu aprendi, pra ser sincera. Eu não sei referenciada onde eu aprendi isso. Mas eu tenho praticado na minha vida e cada vez mais pratico isso e eu percebo que acontece. Durante um dia, a gente tem como se fosse fichinhas. Por exemplo, durante o dia eu tenho cinco fichas. E daí, com essas cinco fichas, eu vou tomar decisões em cada uma delas. Se eu precisar ficar tomando decisão com coisas que são coisas da rotina, eu nunca vou conseguir evoluir minha pincelada. Eu não vou conseguir ser mais produtiva, tá? Então, o que você precisa entender? A organização, principalmente pra gente que trabalha com arte, com artesanato, de vez em quando é um pé no saco, né? Parece que bloqueia a criatividade, etc. Mas eu preciso que você entenda que essa organização faz você ter uma rotina. E ter uma rotina é algo muito importante. Vou mostrar pra vocês dois tipos de mesa, né? Eu não sei se hoje você já tem o seu ateliê ou se você ainda não tem o seu ateliê e trabalha em uma mesa igual eu trabalho. Que é uma mesa versátil. De vez em quando essa mesa é escritório, de vez em quando é a mesa de pintura. Ela é a mesa dos dois, né? Do escritório e da pintura. Você, por exemplo, a dona Onça vai lembrar disso. Lembra quando a gente começou a pintar porcelana? Naquela mesa de madeira? E aí a mesa de madeira era a mesa... Nós temos até hoje. Até hoje, tá na churrasqueira. Era a mesa de jantar que a gente usava, né? E também a mesa do ateliê. Ou seja, ela era uma mesa versátil. A gente chegava, né? Meu pai, eu vi, chegava. Tinha que mudar a mesa completamente porque agora era da janta. Então, gente, essa mesa aqui que eu vou mostrar a primeira ideia pra vocês. Essa mesa mais versátil. Que não é uma mesa específica. Se ainda não tá com espacinho só pra isso. E depois a gente vai lá invadir a toca da dona Onça. Pra ver como que ela organizou. Inclusive o projeto lá do... Liguei o turbo desse 3G. Acelera. Acelera. Liguei o turbo desse 3G. Acho que vai voltar. Aqui, a Bambu Porcelanas falou. Eu comecei na mesa da sala. Meu marido quis ela de volta e me deu pra pintar. É uma boa tática também, né? Não organiza muito a mesa da sala e aí enche o tanto saco que o marido fala. Ó, toma aqui uma mesa pra você pintar. Turma, então vamos lá. Vou mostrar pra vocês com essa ideia mesmo de trazer ideias pra vocês. Então, lembrando, essa primeira mesa que eu vou mostrar é a minha mesa. Eu trabalho bastante com a parte de escritório aqui, de computador, enfim. E ao mesmo tempo faço as pinturas. Tem uma pessoa perguntando o que é a M&M. M&M é quem participa do meu método pago, que é o método Merak. Inclusive, gente, bem lembrado. Eu preciso dar recado pra vocês. Eu vou, na semana que vem, tem a imersão pincelada 5K. Dia 17, 18, 19 e 20. Vai ser ao vivo. Eu vou, enquanto eu pinto, te ensinar várias coisas sobre empreendedorismo. Pra você entender que a arte de pintura em porcelana pode sim ser muito lucrativa. E pode te levar a lugares que você nunca imaginou, tá? Então, dia 17, 18, 19 e 20. Se você não tá inscrita, pelo amor de Deus, né? Você já sabe. Vai, se inscreve. Tem no meu link da bio. Se você falar, Gabi, eu não sei o que é o link da bio. Me chama pelo direct, me chama pelo WhatsApp. Que eu tenho uma equipe aí que te ajuda. No dia 24, eu vou abrir as vagas pro método Merak. E aí você vai poder se tornar uma M&M. Se você desejar seguir comigo por dois anos. Se você, né, fala, puxa, Gabi, eu quero, de fato, fazer isso daqui, eu indico que você faça, tá? Por que eu indico que você faça? Porque aí você vai participar de um grupo. Você vai ficar mais motivada. Você vai ver outras pessoas que também estão passando por isso. E, óbvio, o ensinamento, né? Vou te ensinar a pintar e vender. Como você precisa. Vamos lá, gente. Vou pegar os meus materiais. Vou me filmar pegando os meus materiais. Peço pra dona Onça sumir aqui. Pra gente começar, na verdade, eu vou pegar os materiais que ficam aqui. Só pra vocês verem. Esses materiais... O Wendel, ele deve estar na live aqui. O Wendel, eu conversei com o Felipe. Eu não vou entrar no YouTube hoje, tá? Vou entrar só pelo Instagram. Porque eu vou pra outra ateliê. Aí não tem como levar o computador junto. Vai ficar complicado. Não sei se ele tá vendo. Ele me mandou mensagem aqui. Tomara. Se alguém viu o nome Wendel aqui, vocês me avisam. Eu vou virar. Ainda não. Só rapidinho eu vou mostrar aqui. Então, gente. Eu sempre deixo nessa primeira gaveta. E o que é legal vocês pensarem, tá? Essa estrutura que eu montei aqui pode ser uma porta de um guarda-roupa aí da sua casa. Um pedacinho de guarda-roupa. Você já coloca tudo que eu vou te mostrar, tá? É lógico que o meu espaço é grande. É uma mesa de escritório só pra isso. Só pro meu ateliê. Mas, mesmo assim, eu divido. E eu quero mostrar como que eu faço essa separação. Aqui, gente, nessa primeira gaveta, ficam as minhas coisas de papelaria. Então, eu já tenho, por exemplo, sempre aqui um monte de carbono e de papel vegetal. Já é uma coisa que toda vez que eu termino de usar, eu venho e guardo nessa gaveta. Outra coisa que fica aqui, ó. Nossas canetinhas compactor. A canetinha não pode ser guardada assim, tá? Que ela seca. Então, eu deixo ela guardada dentro da gaveta. Tem um monte, tá? Tem um monte. Gente, não tem que ter forno. Pelo amor de Deus! Eu falo isso o dia inteiro. Não tem que ter forno. Você vai começar pintando com o forno da sua casa. Olha, se eu fosse fazer um curso e a pessoa precisasse, né? Então, forno profissional, meu Deus. Aí é muito específico. No passado, eu comecei dando curso assim. Meu Deus. Enfim. Canetinhas também eu guardo aqui. Tudo que é meio de papelaria, eu já tenho essa gaveta. Fora isso, olha isso. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo do meu material de pintura em porcelana fica em três nichos, literalmente. Eu não vou mais ver o comentário de vocês, tá? Nesses três... Olha o piano. Olha a baguncinha da Gabi. Gente, ó. Nesses três nichos, tá tipo tudo, tudo, tudo. Então, imagina que poderia ser, sei lá, três gavetas aí de sua. Uma coisa que eu tenho que ajudar bastante na minha pintura é esse porta-pincel. Então, eu já pego o porta-pincel, já tá o pincelzinho lá ajeitado pra eu usar. Lavei, guardei também, coloco ele aqui pra secar. Não deixo o pincel fugindo pela casa. Aqui, ó, nessa parte eu deixo todas as tintas que eu tenho. Então, tinta vidro, retardador, eu vou deixando tudo aqui. Porque é a mesma coisa. Preciso de uma tinta, eu venho aqui e pego. Outra coisa que eu tenho não é o material pra iniciante. Isso eu não preciso ter agora no início. Deixa eu ver o que vocês estão falando, vai. Fico curiosa. Vocês estão me vendo, mas eu não tô vendo vocês. Pra quem tá perguntando se eu dou curso, semana que vem tem a imersão pincelada 5K. É um curso 100% online, gratuito, pra você entender o que as minhas alunas estão fazendo pra conquistar a pincelada 5K, que é pintar porcelana e vender as peças, tá bom? Esse daqui... Gente, só pra vocês entenderem, eu, Gabi, venho da técnica do forno profissional. Mas eu adapto, né, a técnica pro forno convencional. Então, hoje eu ensino as minhas alunas, eu tenho mais de 1.300 alunas que vem progredindo como começar o forno da casa delas e depois evoluir pro forno profissional, tá? O que acontece? Quando eu comecei a pintar, gente, eu nem sabia que existia forno convencional. Pra ser muito sincera, eu não sabia que existia, tá? E eu fiquei durante sete meses sem ter o meu forno, porque eu não tinha condição na época. Quem participar da imersão pincelada 5K, vocês vão conhecer melhor a minha história. Mas, enfim, a ideia disso, desse conhecimento que eu passo pra vocês, é tornar esse negócio viável, né? Porque pintura em porcelana, por muito tempo, foi considerada um negócio... Nossa, só quem era enganário pintava porcelana, né? Que eu já tinha que começar comprando um forno, fazendo... Mas, enfim, a ideia agora da pintura em porcelana moderna é algo diferente. Gente, isso daqui é tinta do forno profissional. Quando eu vou fazer as minhas peças, eu mesclo. Eu pinto com o convencional, eu pinto com o profissional. Esse daqui, no caso, são peças amassadas com óleo mole. Quando eu pinto com o forno convencional, normalmente eu tenho pintado com óleo mole. Então, eu deixo tudo aqui, que facilita a minha vida também, porque é uma paleta que eu uso por muito tempo e vou reformando. Vou virar de novo pra vocês verem. Deixa eu ver se... Aquele flip chart eu usava pra dar aula. Então, aqui, ó, eu tenho alguns pincéis velhos. Pincel que vai ficando velhinho, ó, eu jogo pra cá também. E tenho as minhas tintas. Tinta vitro, retardador. Deixo tudo nesse cantinho. Aqui em cima, ó, você também poderia ter uma caixinha disso na sua casa. Eu vou explicar pra vocês. Ai, gente, cansa falar aí. Cansa falar e andar. Oh, meu Deus. Canseira. Ó, nessa caixinha, por exemplo, é uma caixinha que você pode fazer em casa, né? Você separa uma caixa de sapato pra reservar esses materiais. E nessa caixinha eu tenho um pote. Esse pote tem alguns paninhos que eu uso que eu não quero jogar fora, né? Eu deixo ele aqui até ele ficar muito gasto. Aí eu ponho aqui dentro. De vez em quando eu tenho uns cinco aqui dentro. Um toado aqui em cima do outro. Mas faz parte pra gente ir reutilizando o material. Eu tenho álcool. A gente usa muito álcool, tá? Ó, meu, tô até no finzinho. Preciso pôr mais. Tenho isso daqui com algodão. Então, inclusive, eu adoro usar essas peças no meu vídeo porque eu acho ela super instagramável. E é uma peça que você compra por, sei lá, cinco reais. Mas dá todo um diferencial quando você vai gravar vídeos pro seu cliente, pra deixar o seu espacinho ajeitado. Tenho aqui as minhas esponjas. Tá suja. Mas é que a professora não colocou de molho. Falei que eu ia colocar de molho ontem. Esqueci. Fiz a live tarde e não lembrei. Tá bom? Mas ela tá... é pra ficar branquinha. Eu vou mostrar ela assim pra vocês. Eu vou pôr depois na água quente com sabão de coco. Tenho limpa-pincel. Que, na verdade, eu tenho um ambiente aqui na casa que é um pós-cozinha. Então, a gente deixa tudo pra limpar os pincéis lá. Mas eu tenho outro aqui. Potinhos. Sempre bom ter. Ó, o meu tá até sujo. Eu preciso limpar esse daqui. Provavelmente terebentina. E eu deixo, gente... Ó, copaíba, óleo mole. A terebentina era pra estar aqui. Alguém roubou a terebentina. Cadê minha terebenta? E aqui eu deixo as principais tintas. Você pode ter muita tinta de pintura em porcelana no seu ateliê. Mas, normalmente, você acaba usando as mesmas. Pelo menos eu. Acontece isso comigo, tá? Eu misturo muitas as tintas entre elas. Olha! Marimbondo? Eu misturo muito as tintas entre elas. Deixa eu ver. Então, eu acabo tendo aqui as tintas que eu mais uso. Terminei de pintar. É muito fácil pra mim limpar essa mesa. Eu, ó... Ponho lá. E fim. Deixo tudo em caixa, guardadinho. As porcelanas, por exemplo, eu tenho um estoque na parte de baixo. Mas são peças que vocês conseguem deixar numa cozinha mesmo, né? Se uma pessoa quiser. Imagina uma pessoa que mora no apartamento. Numa lavanderia. Ou até mesmo, talvez, valha a pena você deixar na caixa. Dependendo do espaço que você tem aí. Gente, e dessa forma, organizando em caixas e sempre usando as mesmas coisas dentro de uma caixa. Isso facilita muito o meu dia a dia. Porque, igual, eu vou terminar essa live e vou guardar cada um no lugar. Vai chegar amanhã, não tenho que ficar tomando decisão pra achar onde tá o meu pincel. Leque. Ele tá ali no porta-pincel. E isso ajuda muito. Gabi, são materiais iniciais que eu preciso comprar um porta-pincel? Não, gente. Se você tá precisando, né? Comprar tinta, você não vai me comprar um porta-pincel. Mas é um material que ajuda na organização e na eficiência. Tá bom? Agora vamos pra ateliê da dona onça. Vamos ver. Vamos pro ateliê da Dona Onça, que ela vai filmar. Entendo. Aí, no caso do ateliê da dona onça, gente, foi feito em específico pra gente produzir as porcelanas. Notem que tem duas cadeiras, porque às vezes a gente tem uma pessoa que ajuda a dona onça. E essa pessoa fica na frente da dona onça. Até pra dona onça conseguir ajudar, né? Muitas vezes a Bá senta ali, ajuda. Aqui tem a caminha do Jack. Espaço do Bulldog. Quem seria a dona onça se não tivesse um espaço planejado pro filho dela, pro filho Bulldog dela? Aqui, você deixa... Conta aí, dona onça, como que você faz a sua organização? Esse tampo é grande, é bem grande. Esse tampo é específico pro ateliê, tanto é que tem luz, tá vendo? Isso daqui é muito... E a gente tem que tomar cuidado pra não deixar ele bagunçado, porque quanto maior a sua chance é maior de bagunçar, né? É verdade. Então, aqui esse espaço, eu deixo ele aqui, ó. Sempre eu tenho isso daqui, que na verdade minha mãe me deu do patchwork, mas fica aqui. E eu acabo tirando as louças do forno e trazendo pra cá. Olha, então, gente, tá vendo como é, né? Opa, não tá querendo virar. Ela já pensa, ó, o forno quente fica aqui no canto. Aqui na lateral tem a mesa da bar, aqui a gente tem pra colocar peça também. E aqui, ó, ela já traz algumas peças pra essa parte, né? É lógico, gente, esse ateliê já foi pensado pra nossa rotina, né? Tanto é que antigamente a dona onça ficava na minha sala. É, gente, dona onça é minha mãe. É um apelido carinhoso que eu dou pra ela. De dona onça, mas você gosta, né, mãe? Você já falou que você gosta. Conta aí, dona onça, que ela tem umas gavetas, ela faz os decalques, tudo ali. Aqui é a parte que eu pinto, né? Que fica essa... O suporte. O suporte de madeira. Fica meu tono, que eu sempre tô usando. Então, as coisas que ficam mais na minha mão, né? Essa parte do vidro, fica meio alto. Você coloca sempre essa madeira, né? Eu gosto dessa madeira. É verdade, eu nunca notei isso. Ah, eu não vou ligar na mesa, então eu gosto assim. Tá pra não machucar. Não, aqui, além da mesa, tem um papel aqui, ó, gente. É, eles também machucam. Isso daqui não é a mesa. Mas é pra não machucar a madeira mesmo, né? Exatamente. Normalmente, na minha frente, tem as louças que eu... Tenho algum retoque, mas ela não tem tanta pressa. Então, eu deixo na minha frente e às vezes eu tô com um pouquinho de tinta, eu já aproveito. Tá com o pincel molhado em ouro, né? Aqui tem um pouco dos pincéis que eu mais uso. Fica na minha frente também, tá? Eles ficam sempre na minha mão. Ali também tem pincéis da mãe. Aqui é mais caneta de pena, tesoura, caneta mesmo, lápis de porcelana. Alguns materiais mais steps, assim, né? Borrachão, tá? Aqui, eu vi você falando pra elas, realmente, por mais que eu tenha muitas tintas lá... Nossa, desculpa. Por mais que eu tenha muitas tintas lá, você acaba usando, muitas vezes, as mesmas. As mesmas, né? Então, fica aqui na minha... A que você mais usa, né? A que eu mais uso. Nossa, gente, algodão, se eu soubessem o tanto que a gente usa de algodão... Eu já deixo num bolzinho desse, num bol, porque usa muito. Tá? Então, já fica na minha mão. Papel toalha. Fica na minha mão. Papel toalha eu roubo quase... Quase todo dia eu venho pegar um. Aqui eu tenho... Mãe, o pessoal tá perguntando desse suporte de braço, se você usa. O uso, ele é da FA Ferramenta, é muito bom pra você ajudar a segurar a mão. Ai, o Wendel chegou aqui, gente. O Wendel me respondeu no WhatsApp, viu? Obrigado por me avisar. Viu, Elisabeth? Muito obrigada por me avisar. É, o que mais? Aqui do meu lado, aqui nessas gavetas, Gabi, tem decalque, tá? Que eu guardo bem do meu lado. Ela não queria mostrar o chinelinho dela, mas é... É, ela ficou gordinha. Aqui faz uma gaveta... Posso abrir, Dona Alça? Tudo de decalque. Alguns já picadinhos, deixa numa forminha também. Olha, aqui tá numa xícara, tá vendo? Que é muito pequenininho. E o que acontece, gente? Decalque, se você deixar por muito tempo, tudo bagunçado, com calor... Você vai perder. Vai perder, o colódio vai machucar. Aqui é outra gaveta também, tá? Dos que eu mais uso. Então eles ficam em plástico. Eu já sei o que é de flor, o que é de... Enfim, cada tema, eu vou pegando ele. Agora, vê se a pessoa tem esponja. E não quer me emprestar uma, viu? Aqui é uma baguncinha de esponja com fita. É verdade. E essa esponjinha também. Aqui fica... Minhas folhinhas... Carbono... Meu ciclo cromático... Alguns extensos que eu mais uso. Então fica na mão. Mãe, aqui você colocou, gente... Alguém não sabe? Tem alguns decalques que são em folhas. Enrolo. Enrolo. Isso é o suporte de vaso, tá? Eu aproveitei. A dona alça aproveitou, a gente tinha um suporte gigantesco. Sabe aquelas coisas que você não usa pra nada depois que a planta morreu? E aí ela pegou esse suporte e aproveitou aqui. Ela tem essa parte de trás que ajuda bastante ela a fazer os vídeos. Muitas vezes, não só os vídeos, mas muitas vezes eu deixo essas duas caixas e eu tô produzindo, eu coloco peça secando aqui. Ou até pra tirar foto do cliente e ela fica aqui nessa prateleira. Sim. Tá? Deixa eu ir pra trás, mãe, porque tá muito pequenininho. Opa, desculpa. Vai lá. Opa, estamos aqui pra abrir a caixa preta, bem. Aqui, esse daqui é o armário que fica as minhas coisas que eu mais uso também. Que fica atrás dela, tá vendo? É. Reposição de álcool, reposição de terebentina, reposição de... Tem tinta aí? Não, essas tintas ficam aqui na gaveta. Aqui fica nessa gaveta. Ouro. É, tem várias coisas, tá? Aqui tem desde algodão, pacote de algodão. Mostra a sua gaveta aqui, mama. Essa gaveta aqui tem um pouco de tinta. Deixa eu filmar que elas vão gostar de ver mais perto, vai. Os materiais. Ó aqui, gente. E a gente aproveita muita coisa, né, mãe? Não tem como falar aqui, não. Aqui o notebook, olha. Até o notebook fica aí. Até o notebook fica aqui. Aqui tem esse gaveteiro. Aqui. Aqui tem um pouco de tinta. Ah, e olha que humilde, né? Um pouquinho de tinta. É. Um pouquinho de tinta. Tá? Pessoal, lembrando que a dona onça faz as peças no forno profissional, tá? Mas a ideia e a proposta pra você que é iniciante é começar com o forno da sua casa, ó. Isso daqui é um tubinho de tinta de forno profissional. Tá vendo, ó? É esse pozinho que a gente mistura com óleo. Ô, desculpa, mãe. Que a gente mistura com óleo e depois queima no forno. Essa gaveta tem um pouco de carimbo. Carimbo, tesoura. É isso daí, gaveta. Sim. E depois tem aqui... Tinha as peças que a gente tinha pronto emprego. Não, essa daqui não é nem pronto emprego. É peças em brancos que eu tô produzindo, tá? Que sobe de lá do nosso estoque e fica aqui. Eu preciso mexer. Tudo peça que vai produzir essa semana, a próxima? Sim. Sim, a gente vai tirando elas do estoque. Essas daqui... Essas daqui? Essas daqui é algumas peças que vão ficando prontas. Tem pouquíssimo. A gente vendeu tudo, gente. A gente fez um movimento no Instagram dela na semana retrasada, acho. E vendeu tudo. A verdade é essa. Estamos refazendo os jogos porque vendeu. A gente quis trocar a coleção e trazer algumas coisas. Ah, essa daqui foi campeã. Olha essa daqui com lustre, com inicial. Ah, e essa daqui? Não, não foi a que usou hoje essa. Não. Quanta coisa linda. E aqui tem também... Seriam peças prontas que estavam cheias, mas... Essa daqui teve um errinho de projeto aqui. Tá batendo ali. Não abre inteiro. Aqui também tem um pouco de peça. E aqui também tá vazio, né? Porque... Quer dizer, tem um pouco de peça, mas não tem peça. É verdade. Gente! Esse é um ateliê que a gente fez em específico pra rotina da Dona Onça, considerando que dentro desse espaço a gente tem a Arteza Chefe, que é a Dona Onça. Tem uma pessoa pra ajudar, se necessário. Eu tenho aqui a mesa da Bá. Tem um pessoal que fala que a Bá é a famosa. Ela nunca apareceu, mas a Bá tá famosa, né? Tem aqui a Dona Onça. O Jack. Tem aqui lugar pra pôr peça. E tem um forno. A gente tava com outro forninho aqui, mas... E tem um forno lá embaixo também, né, mãe? Tem. A gente tem um forno lá embaixo, que é um forno muito pesado. Então nem dá pra trazer pra cima, porque ele é um forno antigo. Quando eu fui comprar o meu primeiro forno... Aliás, quando a Dona Onça, né? A gente foi comprar o primeiro forno... A gente comprou um forno usado. Na época, a gente paguei R$700 no meu forno usado, no meu primeiro forno. Então eu fiquei durante sete meses sem ter o meu forno, queimando terceirizado, passando um perrengue chique. E só depois eu fui comprar o meu forno. Gente, nossa ateliê tem muito a ser feito ainda. Não tem como falar que não. A gente tá construindo, acabou de fazer a mudança, né? E etc. E é isso. Tão fazendo, mas eu já acho um cantinho bem organizado. Bem... Eu não fiz no YouTube hoje porque eu ia me mudar bastante. Eu falei, puxa, eu vou fazer só no Instagram, porque senão vou ter que ficar computador numa mão, câmera no outro, Instagram desse lado. Ia ficar um pouco ruim. Gente, é isso. Vocês conseguem perceber como que é importante estar bem organizadinha? Pensem muito sobre isso que eu falei, tá? Então eu posso trazer algumas referências na psicologia que ensinam isso com mais propriedade do que eu falo. Mas de fato, você tem que gastar a sua energia durante o dia e organizar o seu ateliê faz com que você tenha que tomar menos decisões. Um beijo pra vocês. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau.